Olá, Padre Tony, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo beleza? Tudo ótimo, graças a Deus. Que Deus seja louvado. Amém. Então, meus amados amigos e amigas, é um prazer e uma gratidão poder entrar na sua casa para conversar um pouquinho. Talvez você vai estranhar como eu vou iniciar a minha conversa, mas hoje eu queria falar de lentes. Verdade, de lentes, de ótica. Só que é numa dimensão figurada. Queria lembrar, por exemplo, esse terror de pensamentos que tomava conta da população antes das Olimpíadas. Todos diziam que ia ser o fracasso dos fracassos, que o Brasil ia fazer feio, que todos teríamos vergonha do que ia acontecer, que os morros do Rio de Janeiro desmoronar tudo, que os bandidos iriam invadir tudo, que o Rio se tornaria uma praça de carnificina. Disseram até que o Estado Islâmico viria fazer o seu terrorismo magistral na cidade do Rio de Janeiro. As lentes do pessimismo, as lentes do derrotismo. E aí nós vimos, já começamos com a abertura das Olimpíadas. Uma peça que não é qualquer país do mundo que é capaz de fazer, com tanta técnica, com tanta beleza e, ao mesmo tempo, com tanta leveza e simplicidade. Depois os jogos aconteceram na maior harmonia, o Rio sabendo acolher, sabendo se divertir, sabendo celebrar. E, por fim, as medalhas que conquistamos, a festa de encerramento. Meus amados amigos, nós precisamos trocar de lentes. Nós enxergamos o mundo com as lentes que usamos. Se você é um pessimista, se você é um derrotista, você vê tudo com as cores que você usa. Eu me lembro de uma expressão bastante interiorana que meu pai dizia. Que vaqueiro ruim não acha cavalo bom. Todas as vezes que o vaqueiro não presta, ele diz que é o cavalo que não presta. Assim somos nós. Nós precisamos acreditar, primeiramente em nós, acreditar no nosso poder de levantar, de sacudir a poeira, de dar volta por cima, de recomeçar. Precisamos disso, sim. Por exemplo, agora estamos entrando na campanha política. É outra derrotismo imenso, que não tem ninguém que presta, que todos são corruptos. Não é verdade. Temos corruptos, sim, como tem na sua família, como tem na minha. Mas acontece que temos homens e mulheres de valor, dignos. E política é coisa séria. Então vamos tirar essas lentes de derrotismo? Vamos acreditar que é possível recomeçar as coisas e que o Brasil é capaz? Que o Piauí é capaz? Então o meu assunto era lente. Eu queria saber se o seu assunto é também lente. Se for a lente do pessimismo, troque. Ainda é possível. Muito obrigado e que Deus o abençoe. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto